A gente fica sensibilizado porque essas crianças teriam que estar brincando, né? Sendo crianças, na verdade, estão fugindo de guerra, vivendo uma realidade muito triste, né? Ainda nas notícias internacionais, a Justiça da França aprovou hoje o fechamento de estabelecimentos comerciais dentro do campo de refugiados de Calais. As autoridades alegam que os locais representam riscos de incêndios, são antigênicos e que lojas e cafés são utilizados para um comércio ilegal, gerando tensão e violência. O campo de refugiados de Calais abriga atualmente cerca de 9 mil imigrantes que querem cruzar a França em direção ao Reino Unido.